O que é Deus? O que é Deus? Se Deus não fizesse aquilo que Ele diz Ele não seria perfeito como Ele diz Por Deus vou montar um monte de ser o que diz Não se contradisse Já se perguntou se Deus vive sozinho Eu sei se existe um Deus Tem que existir uma deusa Se não fosse assim Deus seria infeliz Eu sei se existe um Deus Tem que existir uma deusa Se todo ser tem seu barco Se o amor nos torna capaz Se o homem deve amar a mulher Porque Deus andaria por aí sozinho Se o homem semeia um doce Se a mulher gera um mundo Se o mundo depende dos dois Porque Deus andaria por aí sozinho Se Deus não fizesse aquilo que Ele diz Ele não seria perfeito como Ele diz Quando Deus vou montar um monte de ser o que diz Não se contradisse Já se perguntou se Deus vive sozinho Eu sei se existe um Deus Tem que existir uma deusa Ou se, se não fosse assim Eu seria infeliz Eu sei se existe um Deus Tem que existir uma deusa Existe uma deusa Existe uma deusa Se existe Deus Tem que existir uma deusa Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!